É difícil! Difícil! Bem, não está fácil, está... Olha, está-se bem! Está-se bem! Como eu sempre disse antes, eu nunca mais vou dizer que as ondas estão más. Eu acho que ela está aqui, acho que a minha onda está aqui, só tenho é que esperar para aquela onda certa e eu tenho fé que ela vai chegar. Tenho fé! Tenho mesmo fé! Tchau! 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 Tchau!